Jovem Pan Após anos de incertezas causadas pela pandemia do coronavírus, o setor de hotéis, bares e restaurantes em Patos de Minas tem reencontrado o caminho da retomada. Isso se deve à intensa movimentação da região com shows e eventos dos mais variados tipos. Para o presidente do sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares, Breno Palhares, o momento agora é de reconstrução. A expectativa é das melhores possíveis, a sensação de liberdade, de ser privado de alguma coisa é bem complicado, ainda mais que o nosso ramo de atividade é um dos mais prejudicados, só perdeu para evento mesmo, um show ou alguma coisa assim, um evento, e esse perdeu muito. Mas nós estamos em plena recuperação, a economia está promissora, os dados e as expectativas são as melhores possíveis, apesar de nós estamos passando por outro período, começou outro período da guerra, e ela, com certeza, ela está prejudicando um pouco a gente, a questão dos preços, o trigo, 30% do trigo é um alimento básico do brasileiro, vem de lá, da Rússia, daquela região lá, Então está bem complicado, os preços estão subindo muito, mas está muito difícil da gente passar, porque está bem complicado, está bem complicado a questão da economia em si. No entanto, o fator preocupante desta etapa do ano, principalmente para a rede hoteleira do município, é a não realização da Fena Milho. Breno Palhares revela que existe uma estratégia para driblar tal baixa. Não deixa de prejudicar, não, é uma perda, não é uma perda, porque é uma expectativa, você não tem aquilo, você tinha a expectativa de ter, é igual quando você demanda alguma coisa, vão demandar, e você cria aquela expectativa, daquilo dar certo, aquilo não deu certo, você não perdeu, você lutou por aquilo. Assim, foi a festa do milho, teve os poréns do porquê de não ter sido realizado esse ano, a gente compreende, mas tem que pensar, é igual eu estava te falando mais cedo, a gente tem que pensar que o ano tem 52 semanas para você trabalhar. um final de semana, não é uma semana inteira que vai ter esse problema, então eu acho que a rede hoteleira vai adaptar sim, mas a questão da ocupação hoteleira, ela ainda está em ascensão ainda, não está na plena carga igual teve, não. Estão passando por um período muito difícil também, como todos os setores, né, setor de entretenimento, de hospedagem, de turismo, e ele sofreu demais. E, graças a Deus, a nossa região aqui não foi tanta, né, se você pensar, por exemplo, a região metropolitana do Belo Horizonte foi a mais prejudicada, né, até é ruim falar isso, questão política, foi a região, assim, eu como líder de classe, que a gente tem acesso a diversas entidades, né, através da federação, o Belo Horizonte foi o mais prejudicado de todas as regiões de lá, viu, lá as coisas estão bem mais difíceis que para nós aqui. Então a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ter fé, né, que as coisas vão acontecer melhor. Tchau.